e como conseguir fibras aqui no jogo asca bem simples na verdade quando você vai andando por aí você vai apertando o botão Z vai mostrar materiais que estão perto de você essa planta que chamada linho ela fornece fibras para gente a gente vem nela e coleta e lá deu cinco fibras aí você vai procurando mais por aí até você ficar satisfeito beleza se eu tirei sua dúvida por aí deixa o like se inscreve e até mais